Boa noite, Matildes e Matildos. Imaginem uma situação. Você manda construir um mausoléu pra sua família, pra que quando as pessoas vierem a falecer, você coloque naquele mausoléu, você constrói um mausoléu muito bonito, encrustado na pedra. Uma parte abaixo do subsolo e uma parte em cima. Aí, morre um membro da família, você coloca lá no mausoléu, tudo bonitinho, mausoléu que foi construído pra família. Por algum motivo, passa-se um tempo, um ano, e a família resolve vender esse mausoléu pra outra família. Essa outra família adquire o mausoléu com aquele chão dentro da família inicial, que construiu o mausoléu, e logo em seguida, morre um membro da família, dessa família que adquiriu o mausoléu, que comprou o mausoléu dessa primeira família. E é sepultado, esse membro dessa segunda família, dentro desse mausoléu. Passa um tempo, morre um segundo membro da família, e é sepultado nesse mausoléu também. Alguns meses depois, morre o terceiro membro da família. E quando é aberto esse mausoléu, os cachorros estão todos fora do lugar. Exatamente. Estão todos revirados, como se tivessem sido jogados no chão. Vem comigo que eu vou te contar essa história. Caiu, caiu na boca de Matilde, virou assunto. Essa história, no mínimo, estranha, aconteceu na ilha de Barbados, que faz parte da América Central. Essa história aconteceu no século XVIII. A família Walrondes mandou construir um mausoléu encrustado na rocha, com uma parte rente à superfície, no solo, e uma parte abaixo do solo. Em 1807, morre a senhora Tomazina Godard, membro da família Walrondes, que foi quem mandou construir o mausoléu. É sepultada dentro desse mausoléu, com um caixão comum de madeira. O mausoléu é fechado. A porta desse mausoléu é uma pesada pedra de mármore, que precisa de aproximadamente 5 a 6 homens fortes para remover a pedra da entrada do mausoléu. Em 1808, por algum motivo, a família Walrondes resolveu vender esse mausoléu para a família Chase, a família do coronel Thomas Chase. O coronel Thomas Chase, ele era conhecido como sendo um homem extremamente rude, mau, cruel, agressivo. E o senhor Thomas Chase compra esse mausoléu. No mesmo ano, 1808, a filha mais jovem do coronel Thomas Chase, uma menininha de idade aproximada de 2 anos, Mary Ann, faleceu por causas desconhecidas. Desconhecidas por quê? Porque surgiram murmurinhos de que a criança pode ter vindo a falecer após ter sofrido agressões do pai. A criança foi enterrada no mausoléu da família Chase, que tinha adquirido na família Walrondes, em um caixão de chumbo, porque naquela época, membros da realeza, membros da nobreza, enfim, ricos, eles utilizavam caixões de chumbo para sepultar os seus entes queridos, porque o caixão de chumbo, ele tinha uma proteção maior contra o ar, contra a água, para preservar por mais tempo aquele corpo dentro do caixão, para causar uma proteção hermética, uma proteção hermética é algo como se fechar a vácuo, digamos assim, para não entrar ar e preservar aquele corpo. Então, Mary Ann, a filhinha quase bebê do coronel Thomas Chase, faleceu e foi sepultada no mausoléu da família Chase. o Thomas Chase, quando comprou o mausoléu da família Warren Rhodes, ele, por algum motivo, ele disse, não, tudo bem, deixa o caixão da dona Tomazina ali, quietinho, não tem problema nenhum, pode deixar o caixão dela ali. Ele, a filhinha morreu, sepultou no mausoléu, até aí tudo bem. Passou-se quatro anos, em 1812, a filha mais velha do coronel Thomas Chase, Dorcas, que não tinha também, não tem informações detalhadas de qual era a idade, mas possivelmente era uma jovem adolescente, faleceu. As informações do falecimento de Dorcas é que ela morreu por inanição, ou seja, fome e fraqueza, porque, segundo relatos, ela tinha entrado em uma greve de fome como forma de um protesto, digamos assim, contra os maus tratos do pai, o coronel Thomas Chase. Não existe nenhuma informação da mãe dessas meninas e esposa do coronel Thomas Chase. Possivelmente ela já havia falecido, não tem nenhuma informação de que ela estivesse viva. Dorcas, assim como Mary Ann, foi enterrado em um caixão de chumbo e colocado dentro do mausoléu da família Chase. Um mês depois da morte da Dorcas, o coronel Thomas Chase também faleceu. as informações são de que ele tirou a própria vida. Rumores das pessoas dizem que ele cometeu esse ato devido a algum remorso, algum peso na consciência, arrependimento pela morte das duas meninas. E quando foram abrir criptas, lembrando que a cripta tinha a porta que era uma pesada pedra de mármore que precisava de aproximadamente cinco a seis homens para remover essa pedra do lugar. Quando eles removeram a pedra para colocar o caixão do Thomas Chase lá dentro, que também era um caixão de chumbo, os dois caixões das filhas estavam fora do lugar. Os caixões estavam jogados, movidos, como se alguma coisa tivesse tirado aqueles caixões da tumba onde elas foram colocadas. O pessoal achou meio estranho e tal, no primeiro momento, pensou-se que poderia ser um ato de vandalismo. Fizeram uma análise dentro da tumba, verificaram se algum caixão tinha sido aberto, se tinha sido violado, se tinha dentro da tumba alguma coisa que pudesse ser de valor, que algum bandido pudesse ter entrado para tentar roubar, não foi constatado nada, ok, ficou por isso mesmo a história, colocaram o caixão do Thomas Chase lá, fecharam a porta de novo e vida que seguiu. Isso foi em 1812. Em 1816, ou seja, quatro anos depois, morreu um outro membro da família Chase. Fala exatamente qual que era o parentesco desse homem que morreu, mas que ele era membro da família Chase, então seria sepultado dentro do mausoléu da família Chase. Uma vez foi necessário que vários homens fossem, removessem aquela pedra de mármore pesada que ficava na porta. Quando eles abriram a porta, novamente os caixões estavam fora do lugar, só que desta vez não era só o caixão das duas meninas. O caixão do Thomas Chase também estava fora do lugar. Estavam os três caixões pesados de chumbo fora do lugar. O único caixão que permanecia no mesmo lugar era o caixão de madeira da senhora Tomazina Godard. Novamente, o pessoal achou estranho, aí já começou a surgir mais murmurinhos, o que será que poderia estar acontecendo. Aí algumas pessoas começaram a dizer que talvez será que senhora Tomazina Godard não era uma vampira, que talvez senhora Tomazina não queria dividir a sua última morada. Afinal das contas, o Maldoléu foi construído pela família dela para a família dela, que não queria dividir a sua casa, digamos assim, a sua última morada com pessoas estranhas, desconhecidas. Aí também surgiram murmurinhos de que talvez as duas filhas do Chase, do Thomas Chase não queriam ficar no mesmo espaço que o pai cruel. Enfim, aí a história começou a se espalhar por barbados. Morreu um outro membro da família Chase. As coisas ficaram um pouco mais estranhas. Por quê? Porque quando eles foram para remover a pedra de mármore que ficava na entrada da tumba, eles não conseguiram remover a pedra. Por quê? Porque parecia que alguma coisa estava travando esta pedra pelo lado de dentro. Depois de muito esforço dos homens que estavam tentando remover, eles conseguiram puxar um pouco a pedra e conseguiram olhar dentro da tumba e perceberam que o caixão do Thomas Chase estava de cabeça para baixo encostado na parede da tumba próxima à entrada fazendo como se fosse uma alavanca, uma trava que segurava a porta. eles tiveram bastante esforço para tentar remover o caixão da posição que ele estava que estava travando a porta aqui. Após eles conseguirem remover o caixão eles conseguiram mover a pedra de mármore que fechava a tumba eles entraram na tumba e perceberam que os caixões novamente estavam todos revirados só que dessa vez parece que os caixões tinham sido revirados de uma forma mais violenta os caixões eram de chumbo e eles estavam todos arranhados a parte das pontas dos caixões estava como se tivesse sido batido amassado desta vez as pessoas relatam que no interior da tumba nas paredes haviam muitas marcas como se fossem arranhões e que os caixões estavam danificados na parte externa com arranhões com amassados como se eles tivessem sido jogados contra a parede como se eles tivessem sido lançados contra a parede causando arranhões e amassados na parte externa do caixão e também na parede novamente eles foram colocaram todos os caixões no lugar mais uma vez o caixão da senhora Tomazina Godard que era o caixão de madeira permanecia no mesmo lugar eles fecharam colocaram os caixões no lugar fecharam novamente a tumba colocaram a pedra de mármore na entrada da tumba novamente lembrando que isso foi em 1816 três anos depois de 1819 morreu a senhora Tomazina Clark que também era membro da família Chase nesta ocasião o murmurinho a história dos caixões que se mexiam que saiam do lugar já tinha tomado proporções além de Barbados na ocasião Barbados era uma colônia inglesa ou seja sobre os domínios da coroa inglesa o governador de Barbados Lord Caber Mary já estava sabendo dessa história não estava gostando muito de todos os murmurinhos todas essas histórias que estavam acontecendo e em 1819 quando a senhora Tomazina Clark faleceu o Lord Caber Mary que era o governador de Barbados ele foi neste enterro específico havia uma multidão de pessoas de curiosos que tinham escutado a história de que os caixões se mexiam acompanhando este sepultamento Lord Caber Mary que era o governador de Barbados junto com alguns oficiais esteve presente no momento do sepultamento na hora da abertura da tumba da remoção da pedra nem uma surpresa novamente os caixões estavam todos fora do lugar estavam todos jogados de cabeça para baixo virados novamente o caixão do senhor Thomas Chase estava de cabeça para baixo o que que Lord Caber Mary resolveu fazer ele não queria acreditar em qualquer tipo de possibilidade que pudesse ser algo sobrenatural foi investigado se poderia ser algum terremoto que mexeu a estrutura da tumba tirou esses caixões do lugar porém foi logo descartada essa hipótese por quê porque os demais túmulos as demais criptas do cemitério não tinha absolutamente nada de anormal foi também levantada a hipótese de que poderia ser uma inundação que enchia a cripta de água e fazia com que os caixões flutuassem depois que a água baixava os caixões caíam também foi descartada essa possibilidade devido a dois fatores um primeiro fator foi que na ocasião nesta data neste ano entre 1807 quando a primeira pessoa foi sepultada ali que foi senhora Tomazina Godard e em 1819 quando a senhora Tomazina Clark que foi esta última pessoa que foi sepultada não tinha tido nenhum tipo de inundação na ilha de Barbados e se tivesse tido algum tipo de inundação também o cemitério as outras tumbas também seriam prejudicadas essa foi a primeira hipótese que eles levantaram mas que já logo em seguida já caiu a segunda foi que a parte do solo onde estava onde foi construída a rocha onde foi construída esse mozoleu o chão era poroso ou seja ele não tinha como um chão poroso conseguir acumular água porque ele puxava tudo essas hipóteses foram descartadas restou a hipótese de que era vandalismo apesar de que praticamente ninguém conseguia conceber que alguém estivesse entrando dentro da tumba e fazendo isso porque primeiramente que a porta como já foi dito era uma pesada pedra de mármore que precisaria de mais de cinco pessoas para remover do lugar e ao remover fazia barulho impossível improvável que alguém conseguisse remover essa pedra uma pessoa remover a pedra entrar lá dentro jogar os caixões no chão sair fechar a pedra sem ninguém perceber o barulho mas como a situação já tinha tomado uma proporção gigantesca na ilha de Barbados já tinha saído da ilha já tinha chegado até na Inglaterra Lord Mary resolveu tomar algumas provisidências o que que ele fez foram novamente colocaram todos os caixões dos seus devidos lugares colocaram um novo caixão que era da senhora Tomazina Clark que tinha acabado de falecer eles preencheram todo o chão todo o chão da cripta com areia branca e fina por que se alguém entrasse ficaria marcas de pegadas e aí ele mandou lacrar aquela pedra que ela então só encostada na porta digamos assim ele mandou lacrar com uma mistura que hoje nós conhecemos como concreto mas concreto da época e ele mandou lacrar esta pedra inteira e colocou selos marcou selos nas entradas da porta selos oficiais com o intuito de que não peraí se algum engraçadinho está entrando aqui vou colocar aqui o selo oficial do governo para ver se não peraí não vou mexer agora o governo está de olho e não vou mexer beleza vida seguiu passou um ano do sepultamento da senhora Tomazina Clark que foi o último sepultamento nesta cripta os murmurinhos ainda permaneciam as pessoas falavam não morreu mais ninguém só que o governador disse não mas peraí vamos ver o governador juntou com vários oficiais chamou familiares familiares que estavam vivos da família Chase e foram lá no mausoléu quando eles chegaram lá no mausoléu eles constataram que os selos que eles tinham colocado estavam intactos a porta permanecia intacta concretada do jeito que tinha sido feito há um ano atrás e então ele disse não mas vamos ver como é que vai estar lá dentro vamos abrir isso aí quando foi aberto o túmulo que a pedra foi removida adivinha os caixões estavam todos jogados só que desta vez o caixão da senhora Tomazina Godard que era a primeira pessoa sepultada que era o único caixão de madeira ele estava completamente destruído os demais caixões estavam uns por cima dos outros jogados para lá jogados para cá aquela coisa quando um vento pega um monte de folhas e faz assim espalha aí o governador disse não não dá para deixar isso aqui o governador Lord Cabernet resolveu disse assim olha pega essa galera daqui pega esses caixões em terra separado no terreno do lado da igreja terra esses caixões em túmulos simples cada um em um túmulo não coloca essa galera junto foram removidos cada caixão foi colocado em uma tumba simples num terreno ao lado da igreja e aí o governador proibiu o uso da aquela cripta a cripta permaneceu aberta foi proibido os enterros ali depois disso não houve mais nenhum tipo de problemas não teve mais nada esta história hoje o cemitério existe ainda a igreja do Cristo existe ainda em Barbados e se você quiser visitar o cemitério e visitar a tumba a tumba tá aberta você consegue entrar lá dentro tirar foto tá lá nunca ninguém conseguiu descobrir o que acontecia dentro dessa tumba por que que esses caixões saiam do lugar porque eram caixões extremamente pesados tem um livro de 1833 do capitão James Alexander esboços transatlânticos o nome do livro neste livro o capitão James ele narra essa história dos caixões que da dança dos caixões de Barbados no livro do capitão James Alexander ele fala que na verdade o Lord Caber Mary não foi pessoalmente até o cemitério até o local e mandou colocar areia ele no livro fala que foi a família que mandou colocar areia dentro da cripta porém que o Lord Caber Mary realmente mandou oficiais até o local lacrarem a porta com concreto e colocarem selos do governo na porta paróquia existem os registros desses os registros dos sepultamentos com datas nomes porém porém não existe o registro de onde esses corpos foram sepultados depois que foram tirados dali existe apenas o primeiro registro do sepultamento de cada uma dessas pessoas o livro de sepultamentos da igreja do Cristo tem a morte e o sepultamento de cada um deles mas depois que foi removido não tem anotações quando foi removido da cripta foi colocado numa sepultura comum num terreno ao lado da igreja não se tem anotações e informações de que local quais são os túmulos que cada um deles está acho que eles fizeram isso por uma questão de preservar essas pessoas as caixões que já tinham passado por tudo isso então que não foi não se tem assim uma informação anotada descrita de onde está realmente a sepultura atual em 1848 um livro de Sir Robert Sklomburg a história de Barbados ele fala também da história desse mausoléu desta cripta e desses caixões e ele fala também da intervenção do governador do Lord Cabal Mary com a resolução de tudo que aconteceu agora tem uma cereja do bolo uma história extra sobre Lord Cabal Mary o Lord Cabal Mary faleceu em 1891 atropelado por uma carruagem puxada por cavalos em Londres durante o funeral do Lord Cabal Mary um fotógrafo estava dentro da abadia de Cabal Mary e tirou uma foto do que parece ser uma biblioteca após revelar essa foto foi constatado que aqui eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem um homem com traje refinado sentado numa poltrona todas as pessoas que viram essa foto dizem ser o Lord Cabal Mary esta foto foi considerada a primeira prova física de aparição de fantasmas na ocasião surgiram vários várias como é que pode se dizer várias nuances do que não não é não é fantasma não deve ser algum criado que parou e sentou ali ah não deve ser alguma coisa só que primeiramente criados não se vestiam daquele jeito olha o jeito que o homem está vestido dá pra ver perfeitamente um terno uma gravata um terno escuro e o fotógrafo que tirou a foto Sibyl Corbett ele diz que ele tirou essa foto exatamente durante o funeral do Lorde então esta história esta esta é esta é uma cerejinha do bolo pra complementar não tem absolutamente nada a ver com o mausoléu do Chase é só uma curiosidade mesmo sobre Lord Caber Mary que participou que foi ativo durante essa dança dos caixões que aconteceu você já tinha ouvido falar essa história o que você acha que aconteceu eu tenho as minhas opiniões eu acho que a galera ali não queria ficar junto com o homem de jeito de maneira a senhora Tomazina ela disse como assim gente como assim eu construí um mausoléu pra mim pra minha família botar esse povo aqui ainda bota esse homem ruim porque se tivesse começado as movimentações do caixão só quando enterrou ele poderia dizer que a teoria de que as filhas não queriam estar com ele fazia sentido mas não já no segundo sepultamento quando foi enterrar a Dorcas que foi a menina mais velha do Thomas Chase faleceu o caixão da pequenininha o caixão da 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 só que aí eles não não surgiu não deu muito assim muito muito que falar foi só quando foi enterrado a quarta pessoa que foi o o Samuel que eles disseram não peraí três caixões as três vezes que foi aberto esse negócio enterrou a pequenininha aí depois enterrou a Dorcas depois enterrou o Thomas quando enterrou a Dorcas o caixão da 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 do 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 tomas o caixão da Dorcas e da Marianne estava fora do lugar quando foi enterrar o Samuel o caixão dos outros três estava fora do lugar só no quarto sepultamento que eles começaram a achar que tinha realmente alguma coisa muito estranha acontecendo ali e até hoje ninguém sabe o que aconteceu eu pra mim na minha humilde opinião só pode ser realmente um fenômeno de base espiritual que não tem outra explicação não tem outra explicação várias pessoas que estudam o ocultismo paranormalidade visitaram esta esta cripto na atualidade já não tem absolutamente nenhum tipo de energia ali dentro mas na época que a galera estava lá dentro pode ser que tinha uma festa rave de briga podia ser que tinha um ringue lá era gente jogando gente pra cá que aparentemente foi o que aconteceu porque os caixões pareciam que eles eram arremessados contra as paredes da cripto é uma história esta história entrou como a minha terceira história favorita de todas as que eu gravei até hoje eu amei pesquisar sobre isso me conta nos comentários o que você acha desta história o que que você acha que realmente aconteceu o Thomas Chase com certeza era uma alminha cebosa mas a dona Tomazina Tomazina Godard não sei não também o cara não gostou muito de dividir o aluguel ali não esse é mais um vídeo da sexta história se você não é inscrito ainda peço que se inscreva no canal deixe o seu like comenta curte compartilha comenta curte compartilha comenta curte compartilha comenta curte compartilha lembrando que caiu caiu na boca de Matilde virou assunto to